E olha só galera, a confusão após o Léo Dias noticiar que Alexandre Corrêa, o ex-marido de Ana Hickman, ou atual por enquanto, estaria andando armado e sem registro da arma. E ainda foi proibido de entrar nas empresas de Ana Hickman, que teria pedido até mesmo medida protetiva. Alexandre também, segundo o Léo Dias, pediu ajuda à justiça por não ter recursos financeiros para se manter. Pois é, o empresário chegou a gravar um vídeo e se pronunciou sobre o assunto. Veja agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se não for inscrito ainda, para ficar por dentro das novidades. Boa tarde, eu vim aqui mais uma vez esclarecer uma mentira publicada. O jornalista Léo Dias publicou no seu feed que eu ando armado e com arma sem registro. Mentira. Ontem, quando eu fui na delegacia de tu prestar o meu depoimento, eu fui revistado, não acharam arma. Revistaram meu carro, não acharam arma. E, concomitantemente, eu prestava o meu depoimento na delegacia da mulher de tu. A polícia civil arrombou o meu apartamento aqui em São Paulo à procura de arma e também não achou arma. E tem aí no processo, no feed, quem quiser, quem tiver como acompanhar, que não foi achado arma de fogo alguma. Portanto, a afirmação do jornalista Léo Dias é falsa e criminosa. Tá bom? Boa tarde.